Ao Soldado Desconhecido Hoje que partiste, meu soldado obscuro, Para a vida eterna da ressurreição, Morto que na morte vias o futuro E pelo futuro deste o coração. Hoje que passaste sob o páleo ardente De almas enlaçadas pelo teu ideal, Meu herói sem nome, que o não tens somente, Para que o teu nome seja Portugal. Hoje que um rei justo de épica memória No seu templo acorda, Como adivinhando que uma glória gêmea Busca a sua glória, Pois sua vitória quer outra vitória Para o sonho ingente que ficou sonhando. Hoje que no hino do teu povo Cabe toda a luz em onda, todo o amor em meça, Que palavras dignas do teu gesto Sabe a minha voz tremendo Numa ansiosa prece. Só os que morreram como tu, Perdidos da vertigem louca, De infinito horror e na crueldade, Foram redimidos pelo amor da pátria, Que é o teu amor. Só aqueles homens que em herdor fecundo Eram no passado teus avós e irmãos, E traziam calmos para dar ao mundo Outro mundo novo, Preso em suas mãos. E esses que tão velhos como a própria raça, Pela vez primeira contra o inimigo, Na montanha adusta de severa graça, Erguem o seu berço, Fundam o nosso abrigo. Poderão falar-te frente a frente, Olhar-se em humilde o peixe Que nos curva a fronte, O teu vulto grande, Sombra a fulgurar, Com seus grandes vultos caminhando a par, Faixos que resplendem astros no horizonte. Eles vão seguindo pelo teu caminho, Teus iguais no sonho, Teus iguais na fé, Teus iguais no gênio de lutar sozinho, Teus iguais no orgulho de morrer de pé. Eles vão seguindo num cortejo alado, Faces de energia a corações leais, E um poeta pobre como tu, soldado, Clama-te a epopeia desses imortais. Um, mais do que os outros, A estatura forte, fraternal, Debruça sobre o teu caixão. Tem o riso claro de quem ri da morte, Tem a audácia ingénua de uma aspiração. Viriato a ele, Vem dizer-te, amigo, Que sentiu pulsando no seu corpo rude, Esse mesmo anseio que viveu contigo, Esse mesmo ritmo de fiel virtude. Ritmo de certeza, Dentro em nós batendo, Desde que o seu vivo fogo lusitano, Já na serra agreste se abrazava, Tendo como espelho dócil o longínquo o oceano. Desde que, radiosa no futuro em Bruma, Via a aldeia fruste que o levara à guerra, Transformar-se um dia, Sobre a flor da espuma, Numa nau correndo toda a imensa terra. Desde que, gigante de serenidade, Um contra quinhentos, Rígido e feroz, A semente de homens que é a liberdade Semelhão na pátria, Mãe de todos nós. O provir chamava-o, Luz a pressentida, Como te chamava, Num fervor que exalta. Ele, à raça, Abria seu lugar na vida, Tu, na raça, Erguias sua fé mais alta. É por isso que hoje vai no teu cortejo, Seu austero vulto, Cujo porta sombra, Com a alma acesa num clarão de beijo, Com um beijo estoico para a tua sombra. Ele é que sustenta no seu imo peito, A paixão votiva do teu povo, herói. Ele é que murmura, Prece de respeito, Nosso amor supremo, Que sublima e dói. E ele é que, Pairando com uma asa aberta, Dessas águias nobres entre as quais lutou, Te conduz ao templo da vitória certa, Da vitória que hoje, Triunfal, Desperta no teu gesto ignócto, Que ressuscitou. Poema de João de Barros Versos para a aluna da Universidade de Lisboa, Dona Brígida Lopes Ferreira, Recitar na sessão solene, De 9 de Abril de 1921, E publicado no Diário de Lisboa da mesma data.